Música Quanto tempo você levou pra deixar essa casa assim, do jeito que você sempre sonhou? Sete anos. Sete anos. Sete anos trabalhando. Essa casa hoje desse jeito, toda colorida. É um refúgio. É um refúgio. É um refúgio. Por tudo que você sofreu. Por tudo que eu sofri, apanhava demais, né? Fui criada pra casa dos outros, comecei a trabalhar de doméstico muito cedo. Hoje no Hora do Faro você vai conhecer uma das casas mais malucas que a gente já mostrou aqui. E essa casa que você vai conhecer hoje, ela é toda decorada com materiais encontrados no lixo. Imagina uma casa inteira cor de rosa, praticamente a casa da Barbie. Ou misturada com azul, praticamente a casa da princesa Elsa. Pois é. Tudo isso misturado rosa, azul e zebra. Pois é, gente. Nessa casa, chaleira vira relógio, aro de bicicleta vira uma carruagem de princesa. Imagina morar numa casa onde tudo é cor de rosa, azul e de zebra. Pois é, gente. Essa casa existe, fica no interior do Paraná, na cidade de Arapoti. E é pra lá que eu tô indo agora. Você vai adorar. Uma das casas mais malucas que você já viu na sua vida. Vamos pra lá? Então, bora. Há sete anos atrás, surgiu a ideia de ter uma casa de boneca. Diferente de tudo, tipo assim, do mundo real. Sou apaixonada por pimp. E não existe geladeira pimp. Então, eu coloquei a geladeira pra fora e pintei a geladeira de pimp. Sempre eu gostei de ser diferente de todo mundo. Se eu não quero receber, eu não sou obrigada a guardar, a levar aquilo pra minha vida. Ô, de cara! Ô, de cara! Eu sou, pode ver. E você também é real? Eu também é real.